É, prefeito, a festa da mandioca aqui de Puxinanã, que movimenta não só o município, mas toda a região, já está aí à porta. Já tem definição de datas, fale aí pra nós o que é que vamos ter de bom este ano na festa da mandioca. Isso, a nossa tradição festa da mandioca, tradicional festa da mandioca, vai acontecer no próximo final de semana, dia 25, 26 e 27, sexta, sábado e domingo. Ano passado não foi possível fazer devido a questões financeiras, que teve uma queda grande do FPM, vários sequestros. Então nós tivemos por bem cancelar a festa pra manter os fornecedores e a folha do pessoal em dia, como sempre nós colocamos em primeiro lugar. E esse ano nós fizemos um trabalho desde janeiro, já se programando, e a folha está em dia, pagaremos o mês de outubro em dia. E foi colocada essa festa dentro do orçamento e iremos fazer. Desde já convido a todos para vir, será uma festa muito organizada, uma estrutura grandiosa. Teremos uma das maiores festas que Puxinanã já viu. Na sexta e no sábado, será ali na rua, em frente ao parquinho de caminhada, com uma mega estrutura. Várias bandas muito bem renomadas, as bandas eu vou divulgar ao longo da semana. Mas no domingo teremos a Cavalgada, que é a tradicional Cavalgada do Poirão. Saindo ali de Samambaia, passa em Ginipapo, vai domingos até chegar em Puxinanã. Chegando em Puxinanã, vai lá para os currais, onde teremos a Feijoada, teremos Bob e Léo Tocano, que é uma banda muito conhecida na região, com o pessoal do vaqueiro e de Cavalgada. Teremos a Feijoada, distribuição de brindes. Antes de sair, teremos café da manhã, distribuição de camisas, as senhas. Então, é uma tradição também a Cavalgada. Será a oitava edição e, com certeza, será mais uma vez uma festa muito organizada. Na última edição, nós tivemos mais de 800 cavalos e cavaleiros. Então, é uma festa grandiosa, conhecida na região, a nossa Cavalgada do Poirão. E, com certeza, esse ano será mais um sucesso.